Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky e galera bem-vindos de volta a Capital Slab aqui no canal do Wacky, mas que pra ter vocês comigo E galera, estamos prestes a dar mais um passo, um passo importante aqui na nossa empresa Mas antes deixa eu dar uma olhada, vamos dar uma repassada aqui em tudo que está acontecendo Vamos dar uma reestruturada, uma relembrada no que está acontecendo aqui Primeiramente, isso aqui, não quero um banco na verdade, eu quero a empresa de seguros Isso aqui é o nosso quartel de seguros, o headquarter de seguros No momento nós temos problema de espera, no geral, 42 pontos O pessoal aqui já está no laranjinha, significa que provavelmente nós precisamos abrir mais front offices Só pra vocês entenderem Aqui na parte de seguros, perdão, na parte de competição Porque isso aqui eu não vou mudar nada por enquanto, o preço dos seguros aqui e tudo mais Mas na parte de competição, nós estamos ganhando market share Nós ganhamos o market share da Infinity Play Na verdade, nós estamos bem à frente nesse momento, com 57% aqui Nós temos exatamente a mesma quantidade de offices que ela tem Provavelmente nós precisamos abrir mais alguns, tá? A gente vai juntar uma grana pra fazer isso E na parte financeira aqui, no balanço final Nós estamos com um equity bem alto aqui, de 67 milhões e oito anos Isso aqui é maravilhoso pra empresa de seguros, né? Mas o principal que nós queremos ver Cadê? Esse income aqui, ó No último ano, nós lucramos 9 milhões em particular E... Year to date Exatamente o que é year to date O ano até a data Ah, tudo bem O início do ano até agora, nós lucramos aqui 49 milhões 49 milhões, tá? Perdão, galera 49 milhões Porque no ano passado O que que acontece? Isso aqui é o profit do ano passado, né? Do ano anterior E isso aqui é do início do ano até agora Tá bom, galera? Ah, Laca, por que que você ganhou tanta grana assim? Dá pra gente olhar aqui, vamos ver Ah... Isso aqui é o gross profit Nós ganhamos muito dinheiro através dos nossos investimentos, tá? 86 mil aqui por causa dos nossos investimentos Pode ter sido dividendo Ah... Ou pode... Eu tenho prime income aqui também, né? Bastante coisa da galera... Ah... Dos seguros mesmo Mas isso aqui pode ter vindo, por exemplo, das nossas ações de dividendos Ou de alguma... De alguma bound De alguma coisa assim que a gente fez, tá? Ah... Enfim, nossa estratégia, né? De fazer bound E comprar esses bound Com a nossa seguradora e tudo mais Tá sendo muito bem-vinda, né? Basicamente a gente faz com que os juros que nós estamos pagando Vá pra nossa seguradora Então, vira um ciclo, tá, galera? Eu capturo o dinheiro do mercado Ah... Só que daí eu pago Ah... O juro Ao invés de eu pagar pro mercado Eu pago pra minha seguradora Que é minha Enfim É um negócio meio doido aqui, né? E nesse momento nós temos 67 milhões em caixa Da nossa seguradora aqui O que é maravilhoso, né? Ah... Eu não pretendo tirar essa grana ainda, tá, galera? Talvez só se eu for aumentar os front office aqui Mas por enquanto deixa aí, tá bom? Beleza Então vamos dar uma olhadinha no banco agora O que que tá rolando Nesse momento nós não estamos aceitando depósitos Nós estamos com 341 milhões aqui em depósitos Vamos ver quanto? Aliás, todos os depósitos, por favor 392 milhões, né? Porque nós temos local customer E tem corporações também depositando dinheiro aqui Os 91 milhões de alguma corporação que foi colocada É interessantíssima, né? Qual a companhia que tá aqui com a gente? Várias, olha só Arctic Master, Wing, Checker, Way, enfim Tem algumas companhias colocando dinheiro aqui E tentando ganhar lucro em cima dos juros aqui Que nós estamos pagando Que é de 2,5% ao ano Ah, perfeito Vamos dar uma olhada aqui nos empréstimos Nesse momento nós temos uma carteira De empréstimos de 344 milhões É isso mesmo? Eu acho que é isso mesmo, galera Ao menos é o que me parece aqui Eu tenho 300... Onde é o depósito? Todos os depósitos 392 milhões em depósito Ok E emprestado eu tenho 344 milhões Isso tá bom De fato é isso, né? Nós estamos lucrando aqui 17 milhões por ano Maravilhoso Não temos competidores E na parte de grana aqui Ela tem uma grana lá de cash, né? Na verdade dinheiro, dinheiro mesmo Ela não tem mais cash Ela tem alguma coisa na mal Talvez a gente possa começar a tentar capturar Novamente um pouco mais de dinheiro, né? Enquanto deixei Vamos diminuir aqui um pouquinho a taxa, né? Nós somos um único banco Então eles não podem fazer nada em relação a isso Beleza, galera Agora um problema aqui Nossa, recapitulação grande, né? Agora uma das coisas aqui Que eu tava reparando no início do episódio É que a nossa varejista vai de mal a pior, tá? Eu estou preocupado com a nossa varejista Pra ser muito sincero Em particular Ela não abriu nenhuma empresa a mais Tá vendo? O varejo dela O range dela Talvez não esteja dos melhores E em particular também Se eu não me engano Tem um revenue, lifetime profit Não, você tá lucrando até Até que tá lucrando O problema é que ela não tá pagando todas as despesas Por enquanto tá ok E galera, agora, tá? De fato Vamos começar Quais são as minhas primeiras ações aqui O que que acontece? Nós estamos no e-commerce aqui agora Eu quero ajustar esse e-commerce Eu quero conseguir vender nesse e-commerce Exatamente, principalmente Os produtos que nós estamos produzindo Que a nossa subsidiária produz Que nesse momento é o relógio E o refrigerador Mas é extremamente importante Que nós coloquemos preços Assim, muito compatíveis Com o que nós estamos fazendo Com o que nós estamos Com o que nossos clientes aqui estão vendendo Por exemplo O refrigerador aqui Inclusive Refrigerador Aqui tá com o input correto Espero que esteja Aqui Input Tá corretíssimo, galera Ok Refrigerador aqui Olha só Nossos clientes Esse cara aqui, por exemplo Ele tá remarcando 51% A melhor remarcação dele é de 482 Mas aqui 595 Ele consegue vender Então nós vamos marcar aqui Pra e-commerce, tá? E aqui nós vamos marcar como 500 Tá? Se eu não me engano Ele tá marcando com 595, né? Vamos marcar aqui de 531, tá? 531 pra esse Esse aqui Vamos dar uma olhada A menor remarcação Do nosso amiguinho aqui 433, 621 Nós vamos remarcar ele De mais ou menos 525, né? A gente não quer Nem ficar no maior preço dele Mas nem no menor preço também Então deixo isso aí assim Perfeito Remarcado E o reloginho aqui, né, galera? O reloginho aqui Ele tá remarcando de 66 e 88 Então a gente vai remarcar aqui de 70, né? 72, alguma coisa assim Perfeito Então remarca aí De 71 Tá ótimo Perfeito, ok Qual que é o problema? Agora eu tenho que colocar todos os outros produtos também, galera Vou fazer isso aqui rapidinho E eu já volto com vocês Ok, galera Voltando aqui, olha só Nós, né Fizemos toda a remarcação Que nós gostaríamos aqui Pra vender no comércio eletrônico E agora, inclusive Nós estamos vendendo aqui Celulares, tá? Nesse lugar aqui também Salvo engano Também tem celular? Não, não tem Mas tem esse relógio aqui Que talvez fosse interessante vender No marketing A gente tem muito supply E pouca demanda Tá vendo? Com tudo que tem muito supply E pouca demanda Nós poderíamos nos atrever A vender no comércio eletrônico Mas por enquanto, tá ok Vamos começar só com aqueles produtos ali Tem uma variedade grande de produtos No comércio eletrônico É muito bem-vindo Geralmente vem bem a calhar Mas por enquanto a gente vai dar uma segurada aí Tá bom, galera? Beleza? Vamos deixar aqui o tempo passar Vamos ver qual o impacto Dessas vendas no comércio eletrônico Vamos ver as coisas chegando aqui Olha só Os produtos já estão aqui Nós ainda não vendemos nada Esperado Nós estamos com o maior marketing possível aqui A gente pode linkar outras mídias Não seria ruim Talvez uma mídia em cada cidade Vamos em funk aqui Colocar essa mídia aqui Vamos colocar aqui 48 mil nela Perfeito Essa cidade funk, né? Tem o Tem Lams aqui Lams Groove Lams Groove Melhor é essa Vamos colocar aqui Uns 30 mil também E em Brenas A melhor é essa A gente vai colocar aqui também 30 mil Por aí Perfeito Se as coisas acontecerem Olha só, galera Começando a vender uns mobile phones Vendendo uns hair colors ali As coisas estão começando a andar, né? A gente vai começar a ganhar uma grana aqui Eu espero em algum momento Isso aqui é extremamente importante, né? Vamos colocar grana aqui pra desenvolver novas features Pra aumentar o alcance Aumentar a quantidade de pessoas que alcançam o nosso e-commerce aqui, né, galera? No início vai dar prejuízo Ele não... Pra dar grana mesmo no início, galera Não adianta, tá? Tudo no início aqui dá prejuízo Dá uma olhada aqui nos depósitos A galera tá depositando em alto peso aqui Tá com 387 milhões aqui Eu estou com 338 emprestados Eu gostaria de fazer uma grana Eu tenho um cash aqui, né? A gente vai esperar um pouquinho Vamos fazer uma grana a mais, hein? Daí a gente vai emprestar esse negócio, tá? Uma das coisas que eu poderia fazer é justamente tirar esse fundo aqui, ó E emprestar a grana pro headquarter Mas por enquanto tá ok, hein? Deixa eu fazer uma coisa aqui rapidinho, galera Olha só Ah, nesse momento eu tenho 81 milhões aqui, tá vendo? Eu vou tirar... Eu vou tirar 80 milhões Olha só E daí, com aquela empresa, né? Com a nossa empresa Eu vou no Stock Exchange aqui Se eu não me engano Essa Stock aqui Ela tá dando bastante dividendos, certo? Dividendos tá em 1.80 e... 1.05 na real A Monharp tá dando alguma coisa de dividendo? Não E a Infinite Play tá mal das pernas, né? Eu tenho que voltar a comprar coisas dela aqui Na verdade, deixa eu aproveitar e comprar Comprar mais 5% dela Lembrando que eu quero virar controlador dela, tá, galera? Por isso que eu estou comprando aqui devagarzinho Comprar mais 5%, vai dar uma subidinha no preço de mercado dela Vou dar uma segurada agora Deixa diminuir de novo, depois a gente compra Ah, e agora na Tricabic ali Nós queremos comprar justamente com a WakaCorp Vou comprar aqui o máximo que eu puder 0.56% dela Ela tá numa subida, tá vendo, galera? Subida bem forte Não sei como é que tá Não tem public shares mais, né? Interessante Ah, vamos comprar dela mesmo? Compra aí, por favor 0.56% dela Comprou lá Perfeito, ok? Agora eu devolvo aqui os Os 80 milhões Ah, que eu devia pra ela Tá, ok As coisas aconteceram aí Tirei 80, coloquei 80 Comprei o que eu deveria comprar E boa, tá bom? Assim ela continua com um bom fluxo de caixa ali A gente não fez nada demais Ah, lembrando Deixa eu até lembrar aqui, galera Nós vamos ter Tá rolando? Ah, capital ratio do nosso banco Vou colocar 10 milhões lá Rapidinho Depois a gente mexe aí um pouquinho Ah, eu só quero lembrar de uma coisa aqui, galera No mercado de... No mercado de nada Eu quero ver minhas Bounds Eu tenho uma Bound Que vai vencer uma Bound pesada Agora em 2001 Ah, é uma Bound de 50 milhões Tá bom Então daqui a pouco Eu tenho 50 milhões pra eu pagar Inclusive vai ser dia 31 de 2001 Tá bom Tem mais ou menos aí um ano Pra levantar esses 50 milhões Na real A gente já tem 50 milhões aqui, né? Tá tranquilo Tá pago basicamente Como é que tá isso aqui? Agora que você tem uma grana na mão Talvez fosse interessante Abrir de novo os depósitos Vamos abrir os depósitos aqui Vamos captar um pouco mais de grana do mercado E vamos ver o que vai acontecer aqui, né? Vou deixar esse cash aqui subir um pouquinho Nesse momento a gente tem 378 milhões em empréstimos Perdão Eu quero em depósitos Eu tenho 449 Tentar captar um pouco mais de depósitos aí Do mercado, tá bom, galera? Chegar a 600 milhões talvez Será que é possível? Espero que seja Talvez não seja, né? Bastante coisa Vamos parar esse depósito Tá começando a pesar aqui Eu tenho isso aí em milhões agora, né? Em cash ali 4 milhões em mão E vamos tentar aumentar a quantidade De empréstimos aqui Eu vou subir isso aqui Pra 85% Tá? Tentar emprestar um pouquinho mais de dinheiro Do que eu tenho aqui 85% Empréstimos acontecendo E o banco começou a lucrar Perfeito Começou a lucrar não Mas começou a entrar um pouco mais de dinheiro No banco, né? Vamos pausar aqui, galera Rapidinho Vamos dar uma olhada aqui O que que tá rolando No nosso comércio eletrônico A gente tá vendendo bastante haircaller Que é interessante E mobile phone As outras coisas Infelizmente a gente não tá Vendendo tão bem assim Não tem problema Me parece ok Mobile phone aqui As 18 Tá dando uma bela grana aqui Agora o problema é o seguinte, galera Geralmente quando você faz isso Você começa a dar um prejuízo Pra sua varejista, tá? De fato é o que tá acontecendo aqui E inclusive Até mesmo a eletro-aca Não tá bem nas pernas Ah... Eu estou muito tentado Na verdade eu vou fazer isso, galera Eu vou construir uma fábrica Se a eletro-aca tiver grana Ah, ela tá completamente sem grana Tá completamente sem grana Talvez eu tenha que dar uma grana É, vamos esperar aí um pouquinho, então Vou ter que esperar um pouquinho aqui, galera Aumentar um pouquinho mais a velocidade Deixa o tempo passar Grana a gente tá fazendo, tá? Pelo menos com a parte de seguros aqui Isso aqui Fazendo muito dinheiro E o banco eventualmente Ele vai começar a fazer dinheiro também Enquanto ele não tá fazendo Mas eu prometo que eventualmente Ele vai fazer dinheiro E... Vamos aqui na parte de stocks Ah, isso Tá caindo, né? Quero sempre manter isso aqui Eu quero sempre comprar Algumas dessas ações aqui Eu quero virar controlador Desse cara Por enquanto Por enquanto tá de boa, né? Com 18 aqui Falou das ações dele A gente tem que ficar muito de olho Naquilo ali É a primeira empresa Que eu quero adquirir aqui, né? Salvo engano Acho que eu não adquiri Nenhuma outra ainda Aqui nós começamos a vender Ar-condicionado também Interessante Aqui o Akaflix Como é que tá? Tá muito bem À frente do tempo aqui Com... Tecnologicamente falando E colocando Muito dinheiro Aqui no nosso market Que é o Akatube O Akatube Ele tá dando uma grana aqui Absurda, né galera? Absurda a quantidade de dinheiro Que o Akatube dá Aqui a gente tá em 100% ali também Posso aumentar um pouquinho O preço Desse advertising aqui Pra aumentar ainda mais O lucro desse cara E isso está ok, né? Deixar o tempo passar Isso aqui Terminou? Uh, pera Ali é grande Novo produto Ah não Eu não terminou não Camera phone Mobile phone Você tá melhorando O meu mobile phone E você tá Pesquisando O camera phone Vai completar aqui Em 16.4 meses Praticamente Uh, um ano e meio Aí, né galera? Ok Seria interessante Cara, eu queria muito ver O que que ela faria Se eu colocasse mais um negócio aqui Mais uma fábrica Eu realmente queria ver Uh, aparentemente Nossa varejista Está indo embora, né? Galera Eu realmente acho Que a varejista Vai falir, tá? Eu realmente acho Uh, eu vou fazer Uma injeção de capital Nela aqui Tá? Vamos colocar aqui Vou colocar um número certo Vamos colocar aqui 4 milhões Deixa a varejista Não quebrar Vamos ver se ela consegue Não quebrar Vamos ver Começou a dar um lucro Alguns milhões negativo Agora começou a fazer Uma grana ali A Infinity Play Não tá bem Infinite Play Não tá bem Tá dando prejuízo Bem interessante Pra gente, né? Bem interessante pra gente A Infinity Play Dando prejuízo Porque assim A gente vai conseguir Comprar ela Mais facilmente, né? Deixou aqui no mercado De ações Já tá lá em 12 de novo, né? 12 com 90 Seria um 11 com 96 Compra aí Pronto Continuar comprando Fazendo mais ou menos Esse preço médio Aqui, tá, galera? A ideia Não é fazer dinheiro Com esse cara A ideia realmente É controlar Essa seguradora Porque daí Serão muito mais Head offices Com a gente, né? E daí Toda a parte De seguros Aqui Estará Nas nossas Mãos Fazer muito Dinheiro Pra parte de seguros Deixa eu ver Como é que tá Nosso banco O banco tá Indo Particularmente Ok Vários empréstimos Ali tem empréstimos Com corporações? Não Uns 400 milhões Ali emprestados Nós captamos 458 Temos 417 milhões Emprestados Praticamente Toda a nossa grana Ali, né? Contudo Juro Não tá lá Essas coisas Preciso captar Um pouco mais De dinheiro Do mercado Mas pra isso Eu preciso De um pouco mais De dinheiro em mãos Provavelmente, né? Ah, eu vou habilitar Deixa eu pegar aí Deixa eu pegar aí Dinheiro do mercado Vou possibilitar isso Qualquer coisa A gente faz uma injeção De capital Aqui, tá, galera? Não sei porque O dinheiro sumiu O que que eu fiz, hein? Coloquei dinheiro ali Não Lembre Mas ok Ah, como é que tá aqui? Aqui Beleza A gente tem mais dinheiro Do que o suficiente Aqui pra conseguir pagar as coisas Vamos na Waka Aqui Na Wakazon Aqui Fazendo um pouquinho de dinheiro, né? Isso aqui vai dar prejuízo, galera Isso aqui vai dar Assim Com certeza vai dar prejuízo, né? Ah De alguma forma Só tenho 19 mil aqui Coisa Tá Estranho Colocar 10 milhões lá 10 milhões lá Coisas acontecerem A gente vai continuar captando Dinheiro do mercado Aqui por enquanto, tá? Lembrando que nós estamos em recessão, né? Que geralmente é quando a economia Dá uma Uma desacelerada mesmo Deixa eu ver aqui Captamos 578 milhões Já do mercado Eu queria chegar em pelo menos 600 aqui, né? Se a gente conseguir chegar em 600 Eu vou estar feliz Ok 600 Vamos parar tudo Peraí, por favor E vai Vamos coletar um pouquinho Desse empréstimo agora 30 milhões ali De juros Nós estamos recebendo, né? O nosso total Nossa margem de lucro ali, né? Tem um dinheirinho em caixa aqui Tá tranquilo Ok As coisas acontecerem Estão fazendo uma bela grana aqui Deixa É bem importante ficar de olho Aqui no Akatub também A gente aumentou aqui um pouquinho Cara Esse cara aqui tá me dando muito dinheiro Muito, muito, muito dinheiro, galera E aqui Venda interna e tal Tá tudo tranquilo Deixa ela vendendo aí E aqui como é que tá? Eu quero olhar justamente em você Nós temos supply O suficiente aqui A demanda tá baixa Supply o suficiente Demanda tá baixa, ok? Aqui Aqui falta, né? Supply Em particular Desses relógios aqui Esses relógios aqui Tá faltando supply Talvez Deixa eu pausar um pouquinho Alguma coisa aconteceu Ah Onde Justamente o Elegant Watch, né? O Elegant Watch aqui Ele parou a distribuição Ah Deixa eu Linkar ele Eu quero linkar ele em particular Justamente Nos Sport Watch Tá? Porque o supply Tá baixo Então Talvez faça sentido Dar uma linkada neles aqui Eu tenho ele estocado? Eu tenho o Elegant Watch Eu tenho bastante Elegant Watch Estocado Tá? Vamos linkar aqui com Perfeito 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 E aqui Tanto que você é um problema Supply Demand Como é que tá aqui? O suprimento tá pouco pra demanda É de fato De alguma forma Eu tenho que de fato Melhorar aqui a produção Desses caras, tá? Beleza, ok Mas é um bom item ali Pra dar lucro pra gente, tá galera? Um bom item pra dar lucro Bem galera Mais alguma coisa aconteceu aqui Vê o que que rolou Clica aqui Turps Ok Aqui em particular Eu quero pegar alguma outra coisa Qualquer coisa aqui Talvez pão Demanda é alta O suprimento é baixo Seria interessante A gente vender alguma coisa Que tem supply alta E demanda alta Tá vendo? Por exemplo Serial bar Não é ruim Serial bar Não é ruim Sempre importante ver Como que tá O suprimento daquele item Porque se você Tem uma demanda alta Você tem que suprir Essa demanda de alguma forma Se você não tá suprindo Essa demanda de alguma forma Então Você precisa aumentar A sua produção De onde você compra De alguma forma Você tem que suprir Essa demanda Uma coisa não vai dar certo Esses caras aqui Tão quase no nível máximo Já Talvez já tá quase No máximo De produção aqui Deixa eu ver Como é que tá Começou a fazer grana Elétrico Aca Interessante A minha varejista Continua Perdendo dinheiro De alguma forma Talvez eu tenha que injetar Alguma grana lá Pra começar A fazer de fato Ah Vou aproveitar Que eu tenho uma grana aqui Como é que tá As ações da Infinite Play Uou Subiu muito Infinite Play Você tá dando lucro? Não Ela deu lucro Oh crap Tudo bem Talvez eu estivesse Olhando errado Mas eu não quero Comprar mais 5% Por isso aqui Eu acho O valor tá meio alto Quer saber? Vamos comprando aqui Comprou lá embaixo Comprou um pouquinho aqui Vou fazer num preço médio Aqui Comprou um pouquinho Até a gente virar Controlador dessa empresa É o nosso objetivo O que é isso? Estádio Será que dá pra comprar Estádio? Seria legal Cara, seria muito legal Se desse pra comprar Um estádio Fica a dica aí E galera Mais um aviso aqui Pra gente Chegou Nós conseguimos Pegar aqui Os streamers Conseguimos evoluir Um pouquinho aqui Nossa tecnologia Esses caras A lealdade deles Não está Desse cara aqui Em particular Não está da melhor Eu vou fazer um aumento De salário aqui De 30% Talvez Esse cara Já é decente Esse cara aqui Está horrível Vou aumentar até mais Porque senão Ele vai Ele vai Correr gritando 67 Está ok Deixa eu aumentar Um pouquinho mais Esse aqui também 80 Pronto Eu não preciso mais Me preocupar com esses caras Aqui Está tudo ok Por garantia Está tudo ok Perfeito As coisas acontecerem Vamos voltar lá Para funk O que está aqui Cara Nosso lucro Diminuiu bastante O lucro Deu uma bela Diminuída aqui O cara Aqui tem muito dinheiro Uau Pera Pera que isso aqui Me interessa Deixa eu pegar de novo Toda a grana dele 90 milhões Que a gente pegou ali E agora De novo De novo Eu vou vir aqui Na stock Vamos comprar um pouquinho Da Tricub Com você Quero comprar tudo aqui Acho que não Vou comprar só 2% Ok 2% Da Tricub Aí Perfeito Comprou Porque ela paga Belos dividendos E para a nossa seguradora Isso é bom E aqui Pausa de Corporadoras Já não Consigo comprar Mais nada Não consigo comprar De você Vai Não Ups Cliquei ali Bom Market Vamos comprar Aqui Do Do Coisa Mesmo Que vai vencer Em 2010 Que vai vencer Em 2007 3 anos 3 anos 3 anos a menos Acho que está ok Vou comprar um pouco Aqui Com a nossa seguradora Pronto Ok Agora eu vou devolver Para ela Os 90 Milhões Foi Perfeito Importante fazer Esse swap Porque ela estava Com bastante dinheiro Aqui Bastante cash Mas ela não tinha Mas o dinheiro Que ela estava em mão Não estava acompanhando Exatamente Então por isso Que a gente fez Esse swap Aqui a gente vai ter Que fazer um aumento Geral Inicial Inicial De novo Pronto Todo mundo feliz Como é que está aqui Inicial Inicial De novo Aqui Tá feio Assim Stream Bem ruim Perfeito Agora sim Agora está todo mundo Com um salário decente Ali sem reclamar Ué Cazão Como é que está Fazendo um dinheiro Fazendo alguma coisa Fazendo vendas Aqui Hair color E tal Estão começando Acontecendo A gente está começando A vender coisas Aqui Contudo Está longe ainda De ser Um negócio Rentável A gente está perdendo Dinheiro Ali Por enquanto Ok Como é que está Isso aqui A gente está vendendo Como que os clientes Estão remarcando 518 Que provavelmente É exatamente O mesmo preço Que eu revendo Essa remarcação Aqui está ok Em 20% Esses caras Que estão Remarcando Em 531 Também Que é o que eu vendo No comércio eletrônico Dá uma boa margem Então Isso está maravilhoso Perfeito E essas coisas Aqui Provavelmente A remarcação Está a mesma coisa 32,24 E aqui 239 Que também Dá uma bela margem Esses cigarros Aqui A gente tem Bastante E pouca demanda Para esses cigarros Então Seria interessante Eu abaixar um pouquinho O preço Para 197 E como que esses caras Vão reagir A nossa mudança De preço Quem sabe A gente consegue Vender um pouquinho Mais lá No comércio eletrônico Atualizaram lá Marginzinha menor Agora 17% Eu espero Pelo menos Que aumente A demanda Da galera Tá bom Beleza Lembrando que a gente Está gastando Ali com O marketing Só que o marketing É nosso Então a gente faz Uma bela grana Aqui Com a nossa estrutura De marketing Que montamos Tá bom Galera Eu acho Eu queria pagar Essa dívida hoje Vamos chegar ali Vamos chegar lá Deixa eu aumentar Um pouquinho a velocidade Não gosto de jogar Na velocidade tão alta A gente perde Vários detalhes Aqui do jogo Mas por enquanto Tá ok Fica muito de olho Nisso aqui O banco é o que mais Me preocupa Estou aceitando empréstimos Não Eu tenho captado 640 milhões Ali Prestados Nem 600 milhões Deixa eu chegar Aqui em dezembro Dia 31 Dia 19 Eu estou com 20 milhões Então eu vou Precisar pegar Só 20 milhões Aqui Ok Que coisa acontecer Vamos pagar Nossa dívida Yes Pronto Pagamos Pagamos nossa dívida Galera Tá Sabe o que significa Significa que esse cara Aqui Tem muito dinheiro Agora Basicamente isso Como é que está A seguradora Inclusive Vamos dar uma olhada Aqui no geral Uau A fila está aumentando Muito Galera Isso faz Perder competitividade Nosso market share Aqui não está dos melhores Por conta disso Poderia estar melhor Aliás Só que Nossa empresa Vai muito bem Obrigado Na parte aqui do banco Está indo muito bem A gente precisa Captar um pouquinho Mais dinheiro Prestar ali cerca de bilhão E uma boa margem E no momento Nossa O Akazon Não está fazendo grana Não está fazendo grana A gente está tentando Melhorar a qualidade Aqui na Tecnológica Do nosso mercado digital A gente já melhorou Um pouquinho Como é que está Os acessos 250 mil acessos É isso Em porcentagem Entendo Mas eu acho que são 350 mil acessos Com 20% Aqui Da galera Visitando 343 mil Acesso Interessante Beleza A qualidade do produto Está baixa A gente precisa variar Ainda mais Colocar mais tipos De produtos Aqui e tudo mais Isso a gente vai fazer No próximo episódio Mas por enquanto Estamos indo bem No próximo episódio Sabe o que nós vamos fazer? Olha só No próximo episódio O que eu quero fazer? Eu quero abrir Mais uma fábrica Para Ela está fazendo dinheiro Ela está fazendo dinheiro Ela está ganhando dinheiro Está ganhando um belo dinheiro Aqui Então eu quero abrir Mais uma fábrica Para eles Uma fábrica grande Dessa vez Eu vou deixar Que ela escolha Qual produto Ou talvez eu escolha Algum produto Que ela queira fazer Lembrando que nós estamos Quase Finalizando aqui Camerphone E esse produto Vai dar muito dinheiro Vai ser insana A quantidade de dinheiro Que isso aqui vai dar Mas o principal é Eu quero abrir Mais algumas fábricas Vamos ver O que a nossa Jasmine K1 Vai resolver fazer De produção Mais do que um prazer Ter vocês comigo Espero vê-los em breve Aquele abraço do ar E até mais Tchau